A Fazenda Fortaleza ficou movimentada com pessoas interessadas na história do local, uma coisa que vai contribuir não só para a nossa região, mas para todo o país finalmente, porque afinal faz parte da nossa história. Tu aqui com o Dr. João Guilherme, que foi o grande mentor disso tudo. Como foi a ideia, doutor? Olha, na verdade, quem organizou isso aqui foi o nosso grupo executivo comandado pelo Guto Quintela. Mas a ideia que foi atratada pela família e pela direção da Itaicuara foi criar um espaço onde as pessoas pudessem conhecer como foi a história da região, como foi que pessoas que sonharam em ter, em progredir uma região que era inóspita, cheia de matas, e aqui eles vieram com muita dificuldade e criaram uma riqueza enorme. Nós pretendemos também fazer um viveiro aqui de plantas nativas e convocar as crianças das escolas para ensiná-las a plantar, a fazer as mudas e explicar como é a questão da ecologia, das matas ciliares, essa coisa toda. Bom, o Dr. João Guilherme disse que o grande mentor disso tudo foi o Guto Quintela, que é o diretor da empresa, da usina Itaicuara. O Guto, eu conheço essa importância que ele dá para a cultura desde quando ele ajudou a restaurar lá agora o que é a Igreja do Rosário, na época era o museu e tem acompanhado toda essa tua trajetória. Não me admira que você tenha tido essa iniciativa. Eu acho que aqui tem uma diferença do que foi feito antes. Todas as vezes que eu fui demandado em Mococa, no fundo era você ajudar alguma restauração, algum processo que estava lá. Aqui não, aqui é criar um espaço entre uma companhia, que é uma companhia que é a mais antiga da região, que é uma companhia grande na região e com a sociedade. Então, aqui, eu acho que além da recuperação histórica, que a gente tem feito até nos outros prédios da Itaicuara, tudo isso, na história, é criar um centro de convivência entre a sociedade da região nossa e a empresa. Porque eu acho que a coisa mais importante que tem para a empresa é a sociedade, seus clientes, seus funcionários, a sua turma. Então, é mais ou menos começar a montar esse ambiente. A gente teve esse exemplo em Passos, fizemos um ano, abrimos em julho do ano passado em Passos. E hoje, o único evento marcado que tem aqui são as aulas, que são com os grupos, Mococa, São José, Tapiratiba, as escolas vêm, Caconde, Guaxupé, Guaranese, os prefeitos estão aí, quer dizer, a região. A ideia é que marquem a aula, então nós vamos receber as crianças. São visitas monitoradas, né? É visita monitorada. Vai ter uma palestra de meio ambiente, uma palestra da história da região e vão conhecer a geração de energia. Quer dizer, é um passeio da criançada. A gente já teve lá, nesse ano, eu acho que alguma coisa em torno de 900 crianças de grupos escolares. E plantam a árvore, entendem a coisa. Lá, inclusive, os presídios, os presidiários já foram, os asilos visitam. A gente tem muita visita neutra também. A gente geralmente abre para visita no sábado, normal. Agora, se amanhã alguém quiser fazer um evento de casamento aqui, quiser fazer um evento festivo também, está à disposição. Quer dizer, esse é um espaço voltado para a sociedade. E eu tive o prazer de presenciar já um bem bolado aqui do Guto Quintela, com essa equipe de motombike de Itapiratiba, que veio no passeio hoje, exatamente para a inauguração desse espaço, super bacana. Estamos em uma equipe bem boa, aumentando bastante e incentivando o esporte, né? Que o esporte é superação, é vitória, é a nossa meta, é a amizade, esse compartilhar com as pessoas, né? A gente vai fazer o roteiro das sete capelas. Nós vamos passar em sete capelas diferentes no roteiro, rezando, e abrir o convite já, aproveitando a TV Direto. O pessoal da região, né? Convidando todo o pessoal de Mococa, São José do Rio Pardo, Caconde, quem estiver aberto para todos. Fazer um evento bem bonito, bem organizado, e que todos possam comparecer com a gente. Tá bom, quantos quilômetros vocês andaram até aqui? Hoje foi a média de 34. Quem sabe a história disso tudo aqui é o João Batista da Silva Filho, que é administrador da fazenda, é isso, João? Sim. Quantos anos aqui? Eu moro aqui, eu nasci aqui, fui criado aqui na Fortaleza. E qual que é o teu sentimento de ver isso tudo pronto hoje? Muito grande, é muito grande, é uma realização. A gente nasceu em Cuiú, tem isso no coração, né? O Douglas, né, ele é o gerente de meio ambiente, ele vai cuidar desse outro lado, que é muito bacana, que vai fazer essa interação do esporte, da história, da cultura, da preservação do meio ambiente. Como que você vai trabalhar tudo isso, Douglas? Então, nós vamos trabalhar com o cronograma, antes que nós vamos estar ligando para as escolas, agendando durante a semana, vamos estar recebendo essas crianças, fazendo a parte, o objetivo mesmo da educação ambiental, onde vai estar ministrando essas palestras. O contato primeiro vai mostrar a parte da história mesmo, da região, a estrutura do museu, como que é feito, desde 1952, a parte também da PCH, a hidrelétrica, vamos estar fazendo todo esse trajeto. Gente, e aqui tem tudo, tem VIPs, tem autoridades, prefeitos, toda a representação, a região toda representada aqui, né? Sim, nós pegamos aí em torno de sete municípios, onde que nós fizemos esses contatos, tanto com a Secretaria de Educação, Meio Ambiente, Cultura, e o Poder Legislativo também, e Executivo. Empresários de Mococa também se fizeram presentes, olha aqui, a Artinox presente, com um novo engenheiro, vem cá, vou apresentar um novo engenheiro da Artinox também, né? Bisai, qual é o seu nome? É o William Luzi. De onde que você está vindo? Mococa. Mococa mesmo? O que você achou disso tudo? Isso é fundamental, né? A Terquara vem dizendo aí o quê? Com a nova administração que a Terquara vem trazendo aí, ela vem o quê? Pegando as partes que estavam desativadas, e ativando, e dando valor, né? Aqui na história, na história da região nossa. Porque hoje, Mococa, Casa do Rio Pardo, é tudo o quê? São tudo famílias de cafeicultores. Todos nossos avós, nossos atrasados, nossos antecessuais, tudo trabalham nesse setor de café. Então é muito importante, nossos filhos de hoje, saber como que era a geração de café, como é que era a riqueza do passado. Você pretende trazer a família para visitar aqui também? Sem sombra de dúvida. Eu pretendo trazer a família para visitar aqui, e pretendo, de repente, trazer algum curso, algum treinamento para cá. Como eles têm um espaço vago para poder estar cedendo para treinamentos, de repente, passar aqui um domingo, um sábado, aqui o dia inteiro, com treinamento, com toda essa beleza em volta do treinamento, né? Parabéns, parabéns. Seja bem-vindo, parabéns novo. Começou agora? Sim, nós estamos trabalhando com o Júlio já há algum tempo, então nós estamos assessorando a parte técnica da Art Nox. Será que eu fico mais contente, Júlio e William? É que nessa crise, né, que todo mundo fala, olha, a Art Nox se desenvolvendo, crescendo, né? Com certeza, a empresa está tendo reconhecimento, porque faz um produto bom, um produto de qualidade.